Vamos supor que temos uma qualquer distribuição e podemos partir de uma distribuição estranhíssima ou também podemos partir de uma distribuição normal, bonitinha. Mas, para deixar mais claro aquilo a que quero chegar com este vídeo, vamos supor que partimos de uma distribuição qualquer assim esquisita, como esta, por exemplo, algo deste tipo. E agora vamos supor que fazemos extrações aleatórias a partir desta distribuição inicial. Vamos supor que começamos com amostras de dimensão 10 e depois pegamos em cada uma dessas amostras de dimensão 10 e vamos representar graficamente a média dessas amostras. Vamos pegar num referencial e vamos marcar a média que obtivemos para uma primeira amostra. Depois retiramos uma segunda amostra de dimensão 10 e registramos a média que obtivemos para essa segunda amostra e repetimos este processo, extrair a amostra, calcular a média, representá-la e, repetindo este processo muitas e muitas vezes, em teoria um número infinito de vezes, a distribuição que vamos obter aqui, a distribuição de amostragem da média da amostra, vai aproximar-se de uma distribuição normal. Claro que com uma dimensão de n igual a 10, não vamos ter uma distribuição normal perfeita, mas vamos encontrar uma distribuição que se vai começar a aparecer e a aproximar de uma distribuição normal. Vamos ter mais e mais amostras e vamos ter médias a acumularem-se por aqui e, a dada altura, vamos ficar com uma distribuição que se vai aproximar de uma distribuição normal. E agora vamos supor que vamos considerar, por exemplo, amostras de dimensão 20. Nesse caso, a distribuição que vamos obter ao calcular as médias de amostras extraídas a partir da distribuição original de dimensão 20 vai aproximar-se ainda mais de uma distribuição normal e, além disso, vai ter um menor desvio padrão. Os valores vão estar mais concentrados junto à média e todas estas distribuições vão ter a mesma média. Vamos supor, por exemplo, que a média desta nossa distribuição inicial era, por exemplo, 5. Então, a média desta nossa distribuição de amostragem da média da amostra também vai ser igual a 5. Independentemente do N que tenhamos escolhido, a média da distribuição de amostragem da média da amostra vai ser igual à média da distribuição original. Por isso, aqui também vamos ter uma média de 5, mas com o N igual a 20 vamos encontrar um desvio padrão menor do que quando o N é igual a 10. Vamos, então, obter uma distribuição que será mais semelhante ainda a uma distribuição normal e que será mais alta ao centro e mais concentrada junto ao valor da média. Portanto, terá um menor desvio padrão. E se considerássemos ainda um N superior, se considerássemos, por exemplo, N igual a 100, então, nesse caso, a nossa distribuição de amostragem da média da amostra irá assemelhar-se ainda mais a uma distribuição normal e terá ainda um menor desvio padrão. Portanto, pegamos uma amostra de 100 valores, calculamos a sua média e marcamos esse valor aqui. Pegamos noutra amostra e marcamos a média dessa amostra aqui. E vamos repetindo esse processo muitas e muitas vezes e vamos obter uma distribuição que se aproxima ainda mais de uma distribuição normal, mas aquilo que é mais flagrante ao olhar é que vai estar ainda mais concentrada junto à média. Vamos ter ainda um menor desvio padrão. Então, à medida que aumentamos a dimensão da amostra, duas coisas vão acontecer à distribuição de amostragem da média da amostra. As distribuições vão se tornar cada vez mais próximas de uma distribuição normal e o desvio padrão vai se tornar cada vez menor. E, possivelmente, poderão perguntar-se será que existe uma fórmula que relaciona o desvio padrão da distribuição original com o desvio padrão das distribuições de amostragem da média da amostra, será que se conhecermos o desvio padrão da distribuição original, vamos supor, por exemplo, que este aqui é o desvio padrão da distribuição original e esta é a média da distribuição original, a média da população. Então, e se conhecermos este desvio padrão da distribuição original, desvio padrão da população, e se eu conhecer o valor de n, o valor da dimensão da amostra, que poderá variar consoante os casos que estamos a considerar, se eu conhecer o desvio padrão da distribuição original, ou talvez se eu conhecer a variância da distribuição original, recordem que a variância é simplesmente o desvio padrão ao quadrado, mas se eu conhecer, então, a variância da distribuição original e o n, a dimensão da amostra que está a ser considerada, se eu conhecer o n, será que existe uma forma de determinar a variância da distribuição de amostragem da média da amostra? E, para distinguirmos uma da outra, aqui, referimos-nos à variância da distribuição de amostragem da média da amostra. Recordem que, quando dizemos a média, usando este símbolo, estamos a falar da média da população. Da média da população. Quando queremos falar da média das amostras, nesse caso, escrevemos este símbolo. Aqui, já estamos a falar da média da amostra. E, por isso, também aqui, vamos distinguir entre a variância da distribuição original e a variância da distribuição de amostragem da média da amostra. E isto não é uma estatística, refere-se a toda uma população. Esta é uma distribuição, é toda uma população que tem também uma média. Esta é a média de todas as médias, que é igual à média da distribuição original. Também aqui temos, então, a média das médias das amostras. E também esta variância se refere a toda a população obtida em cada um destes casos. Mas, voltando à questão, será que conseguimos determinar esta variância sabendo a variância da distribuição original e o N que está a ser considerado na distribuição de amostragem? E a resposta é sim. Existe uma fórmula que relaciona tudo isto. Como já referimos, à medida que o N aumenta, os valores do desvio padrão vão diminuir. Vão se tornar cada vez menores. Vamos ter valores cada vez mais concentrados junto à média. E, portanto, se, à medida que o N aumenta, o desvio padrão diminui, a variância também vai diminuir. E significa que temos, entre a variância e o N, uma relação de proporcionalidade inversa. À medida que um aumenta, o outro diminui. Reparem que, se considerarmos uma dimensão 100, é muito mais provável que a nossa média se aproxime mais da média teórica da distribuição do que se considerarmos apenas uma amostra de 10 elementos. Quanto maior for o N, menor será a variância. E, na realidade, esta relação vai ser do mais simples possível. A variância da distribuição de amostragem vai ser igual à variância da distribuição original a dividir por N. E é apenas isto. Por exemplo, vamos dizer que aqui a variância era de 20. E não faço ideia se é este valor. Estou só a escolher um valor para vermos um exemplo. E, se olharmos aqui para o caso em que o N era igual a 20, aquilo que estamos a dizer é que a variância da distribuição de amostragem da média da amostra vai ser dada pela variância da distribuição original, 20, a dividir pelo N, que aqui era 20, a dividir por 20. Ou seja, 1. A variância da distribuição original a dividir pelo N. A dividir pelo N. E, conhecendo a variância, podemos determinar o desvio padrão da distribuição de amostragem. O desvio padrão vai ser igual à raiz quadrada da variância, ou seja, vai ser 1. E, portanto, se conhecemos esta relação, a relação entre as variâncias da distribuição de amostragem da média da amostra e a variância da distribuição original, então, também sabemos dizer que o desvio padrão da distribuição de amostragem da média da amostra vai ser igual, ou seja, o desvio padrão da distribuição de amostragem da média da amostra vai ser igual à raiz quadrada da variância da distribuição de amostragem da média da amostra, ou seja, vai ser igual à raiz quadrada deste numerador, que é o quê? É o desvio padrão da distribuição inicial, a dividir, a dividir pela raiz quadrada do denominador, ou seja, a raiz quadrada de N. Talvez seja mais fácil lembrarem-se desta relação, que a variância da distribuição de amostragem da média da amostra é inversamente proporcional a N e depois aplicar a raiz quadrada a ambos os membros desta equação e temos a relação do desvio padrão da distribuição de amostragem da média da amostra com o desvio padrão da distribuição original. Aqui pegamos na variância a dividir por N, mas se quisermos o desvio padrão, precisamos apenas de calcular a raiz quadrada do que tínhamos e chegamos a esta relação. Vimos, então, que neste caso, se considerarmos que a variância era igual a 20 na distribuição original, o desvio padrão vai ser igual a 1, mas aqui, quando o N é igual a 100, a variância da distribuição de amostragem da média da amostra vai ser dada pela variância da distribuição original, vai ser dada por 20, a dividir pelo N, que é 100. Vai ser dado por 20 a dividir por 100, ou seja, o que temos aqui é 1 quinto. E agora, conhecendo a variância, conseguimos também determinar o desvio padrão da distribuição da distribuição de amostragem da média da amostra. Vai ser dado pela raiz quadrada de 1 quinto, que também podemos escrever como 1 sobre a raiz quadrada de 5, ou, racionalizando a resposta, será igual à raiz quadrada de 5 sobre 5. Reparem que aqui, quando o N é igual a 100, temos um desvio padrão inferior a 1 meio, e aqui, quando o N era igual a 20, temos um desvio padrão de 1. E, portanto, o desvio padrão é menor neste caso, em que o N é maior. E agora, para ficarem um pouco mais convencidos da veracidade destas relações, destas duas fórmulas que vos apresentei, vamos ver num simulador mais exemplos e ver se, realmente, vão ao encontro do que estamos aqui a afirmar. Bem, temos aqui uma distribuição e, como vêem, posso alterá-la e construir a distribuição que quiser neste simulador. E agora, considerando esta distribuição, vamos pedir ao simulador que construa uma distribuição de amostragem da média da amostra, considerando uma dimensão de... Vamos considerar um valor que seja um quadrado perfeito, para ser mais simples calcular posteriormente a raiz quadrada. Vamos escolher aqui um 16 e aqui já está 25, parece-me bem. E agora, se carregarmos aqui, o programa vai extrair 10 mil amostras de dimensão 16, calcular a média de cada uma delas e representar cada uma dessas médias aqui, resultando na tal distribuição de amostragem. E aqui, vamos ter a distribuição correspondente a 10 mil amostras, cada uma de dimensão 25. Vamos fazer uma vez recorrendo ao botão da animação. Então, o programa está a extrair uma amostra de dimensão 16 e aqui, apresentou a média dessa amostra. Agora, está a extrair 25 valores aleatórios da distribuição inicial, que vão constituir uma amostra cuja média vai ser apresentada aqui. Agora, se repetirmos este processo 10 mil vezes, o que é que obtemos? Obtemos estas duas distribuições. E agora, só de olharmos para estas duas distribuições, conseguimos perceber visualmente que aqui, quando o n é maior, temos uma distribuição mais concentrada junto à média. É mais concentrada do que quando tínhamos o n igual a 16. E agora, vamos olhar para o desvio padrão de cada uma destas distribuições. Aqui na distribuição original, tínhamos um desvio padrão de 9,30. E aqui, quando o n era igual a 16 e considerámos uma extração de 10 mil e uma amostras, obtivemos um desvio padrão de 2,33. E quando o n era igual a 25, obtivemos um desvio padrão de 1,87. E agora, vamos ver se o valor experimental que obtivemos para o desvio padrão de cada uma destas experiências vai ao encontro da relação teórica que vos apresentei antes. Muito bem. Então, tenho aqui um bocado da imagem do simulador que estávamos a utilizar para não nos esquecermos dos valores obtidos. Temos aqui o desvio padrão, o desvio padrão que correspondia à nossa distribuição inicial. tínhamos aqui a distribuição inicial que tinha um desvio padrão de 9,3. Em seguida, obtivemos, considerando amostras de dimensão 16, obtivemos um desvio padrão experimental de 2,33. Obtivemos um desvio padrão para a distribuição de amostragem da média da amostra de 2,33 ao considerar 10.001 amostras, cada uma delas de dimensão 16. Vimos também que, ao considerar amostras de dimensão 25, ao fim de 10.001 extrações de amostras, obtivemos um desvio padrão experimental de 1,87. O desvio padrão da distribuição de amostragem da média da amostra foi de 1,87. Vamos ver, então, se estes valores se aproximam do desvio padrão de uma distribuição de amostragem da média da amostra quando o n é igual a 16 e o desvio padrão teórico de uma distribuição de amostragem quando o n é igual a 25. Então, que relação é que vimos que existia? Vimos que a variância da distribuição de amostragem da média da amostra era igual à variância da distribuição inicial a dividir pelo n. E vimos também que se aplicássemos a raiz quadrada a ambos os membros desta equação, obtínhamos uma relação entre o desvio padrão de cada uma destas distribuições. Vamos dizer que o desvio padrão da distribuição de amostragem da média da amostra é igual ao desvio padrão da distribuição inicial a dividir pela raiz quadrada de n. Então, vamos ver qual será o desvio padrão da distribuição de amostragem da média da amostra teórico quando o n é igual a 16. Então, o desvio padrão da distribuição de amostragem da média da amostra será dado pelo desvio padrão da distribuição inicial, que era 9,3, 9,3, a dividir pela raiz quadrada do n, que é 16, a dividir pela raiz quadrada de 16. Ou seja, isto é igual a 9,3 a dividir por 4. Então, quanto será isto? Vamos buscar a nossa calculadora e vamos então ver quanto será 9,3 a dividir por 4. Ora, isto é igual a 2,325. É igual a 2,325. E reparem que este número é muito próximo de 2,33. O que quer dizer é que ao fim de 10 mil extrações de amostras com dimensão 16, temos já um desvio padrão experimental muito próximo do desvio padrão teórico para a distribuição de amostragem da média da amostra. Agora vamos olhar aqui para o segundo valor que obtivemos. Vamos então novamente começar por dizer que o desvio padrão da distribuição de amostragem da média da amostra é dado pelo desvio padrão da distribuição inicial, 9,3, a dividir pela raiz quadrada de n, raiz quadrada de 25, ou seja, 9,3 a dividir por 5. E quanto será isto? Vamos novamente buscar a nossa calculadora. Vamos então calcular 9,3 a dividir por 5. Isto é igual a 1,86. 9,3 a dividir por 5 é igual a 1,86. E mais uma vez temos aqui um valor muito próximo daquilo que obtivemos experimentalmente. Portanto, ao considerarmos 10.000 ou 10.001 amostras, tanto num caso como no outro, obtivemos valores experimentais para o desvio padrão já bastante próximos do desvio padrão teórico de cada uma destas distribuições. E se continuássemos a retirar mais e mais amostras, se continuássemos a aumentar o número de extrações que estávamos a fazer, o desvio padrão experimental que íamos obter iria tender a aproximar-se cada vez mais do desvio padrão teórico para cada uma destas distribuições de amostragem da média da amostra.